Fala galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? É uma satisfação enorme ter vocês por aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar a respeito da nova XRE300, nova entre aspas. A XRE300 apenas recebeu um novo grafismo e já é chamada de linha 2022. Ela permaneceu com seu motor DOHC monocilíndrico de 4 tempos, arrefecido a ar, 291 cilindradas, 25,6 cv de potência máxima e 2,8 de torque. No site você já vai ver ela disponível na cor cinza fosco em sua versão Adventure e cinza metálico na XRE300 ABS e vermelha na XRE300 Rally. E o preço daquele jeito, a versão XRE300 ABS é a mais em conta, custando R$ 20.390 e a versão Rally ou a versão Adventure está custando R$ 20.890. Lembrando que esse preço que estou informando é o preço sugerido no site, na concessionária vai custar mais caro. Falando a verdade pra vocês, já fiz o teste ride na XRE300 aqui no canal e particularmente gosto muito da moto. Tem um baita conforto, uma boa relação, peso potência, enfim, a moto é muito boa. Mas na real, vejo pelos comentários dos inscritos que já tem lojas vendendo a XRE300 por R$ 25 mil, para uma moto que tem sua proposta mais voltada para uso cotidiano e com o conjunto simples que ela tem, o preço é bem fora da realidade. O que me deixa pistola da vida que tempos atrás fui em várias lojas de moto, de diferentes marcas e fiz a seguinte pergunta, qual o motivo das motos terem subido tanto o preço? A resposta foi unânime, o motivo é a alta do dólar. Então tá bom, então quer dizer que quando o dólar sobe, o preço das motos sobe também, acompanhando, correto? Mas e quando o dólar abaixa, por que o preço permanece inalterado? Vocês perceberam que não somente moto, tudo, combustível, comida, eletrônicos, enfim, tudo encarece o preço da noite para o dia quando o dólar sobe, mas por que não tem o mesmo efeito quando o dólar está em queda, como agora, por exemplo? Tem coisa errada aí, não tem não? Se do dia para a noite as coisas mudam, ficando mais caro quando o dólar sobe, não deveria ficarem mais baratos na mesma proporção quando o dólar abaixa? Cara, eu fico pistola da vida com essas coisas. A XRE300, por exemplo, recebe uma mão de tinta e tem reajuste desproporcional. O nosso dinheiro não está valendo mais nada, galera, o que eu vejo de gente com dois, três empregos para sustentar sua família e ainda ter alguma coisa a mais é de fazer chorar de tristeza. Tenho certeza que vocês também ficam revoltados com essa situação. Não dá, né, galera? Parece que a gente está num rio, na parte mais funda, nadando para chegar no raso, várias braçadas e não saímos do lugar. É lamentável. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, desculpe o desabafo, fiquem com Deus e tamo junto.